Quais são os navios de cruzeiro esperados pra temporada aqui no Brasil? A temporada brasileira começa em outubro, já começou, e ela vai até maio de 2024. Infelizmente, várias empresas no momento não estão passando pro Brasil. Antes da pandemia existia bastante, agora nem tanto. São basicamente duas empresas, tem a Costa Cruciar e a MSC. Ambas são empresas ótimas, italianas, tal. E eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui e um pouco da rota de cada navio. Quase todos têm a mesma rota, tá, galera? Se vocês são tripulantes dessas empresas e tiver alguma coisa errada, por favor, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo explicando. Mas isso daqui é o que eu peguei no site dos caras, beleza? Começando, então, pelos navios da Costa Cruciar. Costa Favolosa. Será que eu tô falando certo? Esse navio, ele tem o tema, assim, de universo de conto de fadas. Ilha Bela, Búzios, Ilha Grande, Balneário Camboriú, Porto Belo, Itajaí, Montevidéu, Buenos Aires e Santos. Costa Fascinosa. Ele é um navio mais conhecido pelo seu relaxamento, pra você ficar de boa na lagoa. Então, ele vai passar por Rio de Janeiro, Balneário, Camboriú, Montevidéu, Buenos Aires e Paranaguá. Temos uma novidade. É a primeira vez que vamos ter um navio atracado no porto de Paranaguá. Quando eu digo navio, é navio de cruzeiro, pra turista, porque em Paranaguá é enorme e tal, mas geralmente ele só recebe cargueiros. Foi aberta a porteira do navio de cruzeiro. Isso é ótimo, porque é mais oportunidade. Temos o terceiro navio da Costa Cruciar, que é o Diadema. Ele é conhecido mais pela festa mesmo. Tem o espírito festeiro. Partiu. Santos, Rio de Janeiro, Salvador. Tem mais algumas outras cidades ali, não foge muito da regra. Aí a gente passa pra MSC, MSC Harmonia. Ele é voltado mais pra famílias com crianças. Rio de Janeiro, Ilha Bela, Porto Belo, Balneário Camboriú, Punta del Este, Montevidéu, Buenos Aires. Aí tem o MSC Grandiosa, historicamente falando. É o navio mais grande que vai passar em portos brasileiros. E ele vai fazer Santos, Salvador, Maceió, Rio de Janeiro. Interessante, essa rota muda um pouquinho, vai mais pra cima. E ele é conhecido também por ser mais um navio tecnológico. MSC Lyrica. É um navio mais compacto. Ele vai passar por Itajaí, Paranaguá, Punta del Este, Buenos Aires. Aí temos o Preciosa, que é mais pra jovens. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ilhéus, Uruguai e Argentina. E tem o Civil. Esse nome, porque tem uma parte ali que é de vidro transparente, enfim. Que você consegue. Que você tá andando a passarela e você olha pra baixo e parece que você tá flutuando ali no mar. Então ele vai passar pelo Rio de Janeiro, Gabela, Santos. Será que eu esqueci algum? Deixa aqui nos comentários qual o navio que você está programado pra curtir ou pra ir trabalhar nessa temporada brasileira.